Olha, não se avança culturalmente tocando o procedimento de cambulhada. Não se avança fixando um critério de plantão para uma determinada situação jurídica. No judiciário, a nossa atuação é uma atuação vinculada. É uma atuação vinculada ao direito posto. O Instituto da Condução Coercitiva é um instituto previsto em nossa legislação? A resposta é positiva, mas ele pressupõe para ser acionado que alguém intimado não compareça, não atenda ao chamamento judicial. Isso não ocorreu em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o mais sério é que tudo se deu em relação a uma pessoa que duas vezes foi eleita pelo povo. O que ocorrerá com o cidadão comum? O que nós poderemos ter amanhã ou depois quanto a este ou aquele acusado? Paga-se um preço, e é um preço módico, por se viver em um Estado de Direito. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. Somente assim é que nós teremos dias melhores no Brasil, que realmente se observe acima de tudo devido ao processo legal. Ministro. Evidentemente o leigo talvez não perceba o alcance desse ato extremo, para mim extremo, de se submeter alguém à vara, conduzir alguém debaixo de vara, sem que esse alguém antes tenha se recusado a espontaneamente, como cidadão, como homem médio, a comparecer perante a autoridade judicial. Agora, prejuízo para a Lava Jato nós não queremos. Não, não vai anular o ato, nada disso. Mas o fato deve ser tomado em consideração para que não se repita. Em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ou o meio. Eu não posso simplesmente, sob pena de adentrar o campo da exceção, do regime de exceção, eu não posso simplesmente criar o critério que eu acho mais aconselhável, muito menos para ter o efeito que se teve na sexta-feira, em termos de repercussão nacional e também internacional. Esse tem um aspecto aí que precisa ser considerado, e você colocou muito bem. se prende, se fragiliza o cidadão para obter-se dele uma delação. Será que se coaduna com o princípio da dignidade humana? A meu ver, não. A meu ver, a delação deve ser um ato espontâneo de quem queira colaborar com o judiciário na elucidação dos fatos, e ter com isso, quem sabe, a minimização, já que o delator é um correu, ter a diminuição da pena futura a ser imposta. E aí a preventiva, a prisão preventiva, ela não caminha ali junto com a delação? Como se fosse também um instrumento um pouquinho exagerado? Alguma coisa está errada. Nos vem da Constituição Federal o princípio da não culpabilidade, que eu julgo os colegas por mim, e atuo, segundo a minha ciência e consciência, e nada mais. Ou seja, eu atuo com pureza da alma, visando implementar a justiça. Mas que nós estamos com uma generalização de atos extravagantes, estamos. Agora, a condução coercitiva é para alguém comparecer e ser questionado sobre a matéria. Mas aquela não foi isolada, querido. Foi um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que sofreu, entre aspas, o mesmo tipo de condução. Então, eu não conheço exatamente o... Eu não sei se o senhor conhece, deve conhecer, o processo, o inquérito, para saber as razões que levaram a isso. Nada justifica uma condução coercitiva sem que antes o cidadão tenha sido intimado mediante mandado e tenha deixado de atender ao chamamento judicial. Premissa da condução coercitiva sempre, sempre. A não ser que haja atropelos que se irem de cambulhada. E, claro, independentemente do interesse da investigação. Porque os direitos do indivíduo, claro. Não tem nada a ver com a busca da pressão. Os procuradores, o procurador na coletiva, disse que a condução coercitiva foi determinada para proteger o ex-presidente Lula. Eu não quero, eu particularmente não gostaria de ter essa condução. Para evitar tumulto. Que acabou acontecendo. Que serviu para o tumulto. Ao contrário, eu ainda me levo o conduzido para o aeroporto de Congonhas, para um local público.